Depois de três semanas de tráfego intenso de caminhões e veículos leves pelas avenidas cianotenses, o trânsito, os moradores e os usuários da via já não aguentam mais tanto transtorno. Para tentar resolver este problema, a Prefeitura Municipal de Cianorte está fazendo um grande desvio, onde a rodovia PR-323 está interditada. Nós estamos exatamente no quilômetro 225 da PR-323, o trecho onde a rodovia foi interditada. A notícia boa é que o desvio está quase pronto, por onde vão ser desviados o tráfego de caminhões e veículos leves. As obras de recuperação do trecho onde a pista desmoronou devem durar cerca de três meses. Com isso, o trânsito será desviado pelo atalho criado pela Prefeitura, evitando assim que os motoristas utilizem o perímetro urbano de Cianorte para seguir viagem. Estima-se que mais de 15 mil veículos passem pela rodovia por dia. Por isso, o desvio está sendo feito com um grande reforço para suportar o trânsito intenso. Se o tempo ajudar, até o final de semana está liberado para o tráfego.